Quando se tem firmeza, coragem para enfrentar os desafios, os sonhos acontecem, se realizam. Nosso bairro sofria muito com a questão da Moriçoca. Agora está excelente. Era mais do que a gente queria. As pessoas têm pressa em realizar os seus sonhos. A macro-drenagem e urbanização do Igui foi realizada em quilos de dois anos. Em parceria com o presidente Lula, o PMDB da Bahia realizou em três anos mais de 200 obras em Salvador. Quando se tem vontade de trabalhar, os sonhos acontecem. Legenda Adriana Zanotto